O cavaleiro que vai via colar Ele conhece da prova com a metrada Acostumado a subir o pódio Uma marca de baixa tempo Uma marca de baixa tempo Ele é, ele é, ele é o Alonso Jody Tudo pronto pra você garoto que está liberado E para a garota do Partido Freudo E para o finalizar o passo linda Passada sensacional O moleque conhece a prova E para a garota de baixo garoto E já vai poder de baixo sem finalidade E sem linda E para a garota de baixo Vambora o Alisson São 5 vagas para a disputa final Para a noite de hoje, Alisson Vambora, controla o primeiro Vamos soltar, vamos fazer bonito Alisson, prova